Desequilíbrio, a decomposição na ausência de sentido e a obrigação de existir. Eu uso também de uma narrativa ficcional para apresentar várias teorias. Por exemplo, Sigmund Freud vira personagem em meu romance. Eu conto praticamente toda a história do Freud e sua teoria narrando acontecimento. Então você está lendo um romance com fatos, com amores, com tensões e ao mesmo tempo aprendendo acerca da psicologia fregiana. Eu explico no nascimento de uma criança um pouco da teoria do Piaget, sem ser uma teoria rebuscada. Ou seja, você tem acesso a conceitos que seriam muito abstratos e difíceis por meio de uma narrativa ficcional. Eu cito muita literatura nesse desequilíbrio. Eu cito muitas reflexões que são consagradas ao longo da história para te ajudar a compreender quem nós somos, de onde vemos, de onde viemos e para onde vamos. Então desequilíbrio é tudo isso. É esse arcabouço teórico. É essa reflexão. Em alguns momentos parece ser triste. Em alguns momentos a palavra pode lembrar algo pejorativo. Mas estar em desequilíbrio é estar indo para frente. É aprender. É lidar com um novo. É aprender de si. Espero que possam aproveitar muito bem esse livro. Obrigado. Obrigado.